Esse daqui é ótimo de 2008, que é ótimo de luxo. A gente comenta as montanhas atrás e fazendo dois calcanhares. E vai ser calcanhares. Vai ser outro dois calcanhares. Vai ser caidor de tudo que do menos. Aí vai fazer lacinha com o outro. Aí vai mesmo a coisa no outro pé. E aí a gente começa a fazer macinha, porque é maciante. Vai melhor. Saúde. A gente vai tampar a chapa de um paci. Vai fazendo lacinho. Mas assistiu na cabeça e cargou o próximo vídeo. Agora vamos... É melhor galera do YouTube.